Olá, tudo bem com você? Aí você já ouviu falar assim, poxa, não tinha nada, morreu dormindo, era saudável, era um idoso. Presta atenção, já ouviu falar na lei do um minuto? Não? Então, quando você está dormindo, o teu cérebro está lá como se estivesse desmaiado, quietinho. Aí o idoso, ele sente vontade de fazer xixi. Aí ele acorda, ou então o relógio toca, ele acorda de súbito. Ao acordar de súbito, há uma descarga de sangue absurda a nível cortical e ele pode ter um acidente vascular e algumas vezes até um infarto cardíaco. Então a lei do minuto é o seguinte, Acordou, vontade de banheiro, segura um pouquinho, vira na cama, de lado para a esquerda e aguarda 30 segundos. Depois você senta na cama, joga as pernas para fora e com o braço você senta na cama e aguarda mais 30 segundos. E aí depois você levanta. É o tempo suficiente do seu organismo se reorganizar e você seguir a sua trajetória. Então, respeite a lei do um minuto para que você não seja mais um surpreendido. Então, se isso foi interessante para você, compartilhe essa mensagem. Valeu! Vem comigo! Até os próximos vídeos. Tchau!